Alô amigos do canal Território Botafoguense no YouTube, eu sou o Heraldo Reinhardt e eu estou aqui para mais um vídeo no canal. Hoje é terça-feira, dia 23 de novembro de 2021, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais. Após a nossa vinheta tem muita informação, muita notícia para você do Botafogo. Legal, esse é o nosso panorama de notícias aqui no canal Território Botafoguense, comigo Heraldo Reinhardt. Quero deixar um abraço especial a todos vocês, fizemos aí a live do acesso, a live do título no último domingo, foi um sucesso total. Estou muito feliz e agradecido a todos vocês que prestigiam e acompanham o nosso trabalho aqui no YouTube. Pessoal, é muita informação, principalmente no dia de ontem, nos grupos de WhatsApp, em outras mídias sociais, a respeito da possível renovação do Rafael Navarro com o Botafogo. Fizeram uma montagem ali, colocando até a Super Rádio Tupi como fonte da notícia, dizendo que o Rafael Navarro havia renovado com o Botafogo, com salários aí em torno de 350 mil reais, podendo chegar a 400 mil. Pessoal, essa notícia é fake news, essa notícia não é verdade. Vamos aos fatos aí, o Palmeiras fez uma proposta oficial ao Botafogo, oferecendo salários de 300 mil reais ao Rafael Navarro. Mais um clube entrando forte aí nessa disputa pelo Rafael Navarro, que tem contrato com o Botafogo, se encerrando aí no final de 2021. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, em seu canal no YouTube, o Palmeiras fez proposta oficial ao centroavante. Os valores entre salários, direitos de imagem e luvas chegam a 300 mil reais ao mês. Segundo o Nicola, Navarro recebe 30 mil por mês no Botafogo e não vai permanecer. O clube ainda tem esperança de renovação, mas surgiram outras propostas. O Miami Football Club foi descartado, mas o maior concorrente é o Minnesota United, que ofereceu 1 milhão e meio de dólares, cerca de 8,4 milhões de reais em luvas, e deixou o Rafael Navarro inclinado a aceitar. São Paulo, Atlético Paranaense e Bahia foram outros clubes que mostraram interesse aí no centroavante artilheiro do Botafogo nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos girando aqui o nosso panorama de notícias. O Botafogo negocia com a W Torre, parceira do Palmeiras, para assumir a administração do estádio Newton Santos. O Botafogo está negociando com a empresa de engenharia W Torre, para assumir a administração do estádio Newton Santos. A informação é do Tiago Veras, repórter da Rádio Tupi e também do GE. A W Torre é a mesma empresa de engenharia, parceira do Palmeiras, na gestão do Allianz Parque, o antigo parque Antártica, e do Santos na construção da nova Vila Belmiro. Para conseguir fechar o acordo, o Botafogo ainda tenta ampliar a concessão do estádio Newton Santos, junto à Prefeitura, por mais 10 anos, estendendo esse vínculo aí até 2041. O atual acordo vai até 2031. O clube tem uma dívida com o município e inclui nas negociações a forma de pagamento. A ideia é que a W Torre se responsabilize pela gestão do local, com o Botafogo tendo participação nos lucros em toda a operação. Isso passa pela realização de shows no espaço, por exemplo, como costuma ocorrer com frequência no Allianz Parque. E girando aqui no nosso panorama de notícias aqui do seu canal Território Botafoguense, trazendo aí todas as notícias do Botafogo para você. Vamos falar agora da camisa do Botafogo. Fila e Volt são as principais favoritas para vestir o Botafogo em 2022. Confira! A Fila, que já esteve na camisa do Botafogo, e a Volt Sports são as duas principais favoritas para vestir o Botafogo a partir de 2022, após o atual contrato. Com a capa se encerrar. A informação é do canal do Medeiros. O Botafogo enxerga que essas marcas fizeram as melhores propostas para se tornar o novo fornecedor de material esportivo do clube. A capa também tem interesse em renovar, mas estaria fora do pare. A Volt é uma marca brasileira com sede aqui em Joinville, que já veste remo, América Mineiro, CSA e Figueirense. Por sua vez, a Fila, empresa italiana, já forneceu material para o Botafogo entre 2009 e 2011. Tempo da Lique e Gás na camisa. Quem lembra? Eu tenho essa camisa até hoje e em bom estado aí de conservação. Uma camisa que eu gosto muito, tenho muita estima. Esse é o nosso panorama de notícias, girando aqui e trazendo para você as últimas notícias do Botafogo. Olha só, vamos falar do Gatito Fernandes agora? O goleiro Gatito Fernandes revela que médicos anteriores do Botafogo quase acabaram com sua carreira. O goleiro tem proposta de renovação e outras opções. Há um ano e dois meses sem jogar pelo Botafogo, Gatito Fernandes quase encerrou a carreira precocemente. Foi o que ele revelou à Rádio Uno do Paraguai em entrevista reproduzida pelo site Unicanal. O goleiro criticou os médicos anteriores do Botafogo e revelou erros da condução do processo. Abre aspas para o Gatito. Continuando, a situação dentro do meu clube estava muito mal conduzida. Os médicos do Botafogo quiseram me fazer uma cirurgia que nunca havia sido feita em nenhum atleta. Se eu aceitasse, teria acabado com a minha carreira. Hoje esses médicos já não estão no clube, graças a Deus. Era a segunda lesão que conduziam mal comigo. Perdi confiança com o corpo médico porque a cada dia me diziam coisas diferentes. Me deixavam confusos e por isso escolhi Carlos Frutos como meu médico particular. Ele sugeriu a cirurgia quando o edema voltou. Salvou minha carreira. Poderia ter operado antes, mas hoje é fácil dizer isso, explicou aí o Gatito Fernandes. Ao mês treinando com o elenco, o Gatito indicou estar plenamente recuperado. Ele revelou ter propostas para renovar com o Botafogo e outras alternativas para a carreira. Abre aspas para o Gatito. O Botafogo já me mandou uma proposta para renovar. Tenho possibilidade de continuar no clube, mas meu representante está analisando outras opções. Completou o goleiro Gatito Fernandes. Esse foi o nosso panorama de notícias aqui no canal Território Botafoguense. Antes eu quero destacar aqui que assistiu o primeiro episódio do Acesso Total que passou no Sport TV e também no Globoplay. Muito bom o material, é um conteúdo sensacional e duas coisas que eu queria destacar desse primeiro episódio. O primeiro, que gigante que é o Canu, hein? Quem assistiu sabe do que eu estou falando. Que liderança tem o moleque no vestiário. Personalidade, chama para si a responsabilidade. É um gigante dentro e fora de campo. Esse aplauso vai para você, Canu. Parabéns, moleque. E outro detalhe, no final desse primeiro episódio, após o Botafogo vencer o Remo por 3 a 0, aparece o Dorcésio Mello, presidente. E ele destaca que faziam quatro dias, aquela ocasião, que ele não recebia mensagem no celular pedindo fora chamusca. Aí eu pergunto para você, quero que você responda aqui nos comentários, se você também se identificou com isso. Porque eu mandei muita mensagem no zap dele pedindo fora chamusca. Beleza, pessoal? Deixe o seu like, curta o nosso vídeo, comente, se inscreva no canal se assim não for e compartilhe na sua mídia social. Forte abraço a todos, um abraço do seu amigo Heraldo e até o próximo vídeo aqui no território botafoguense. Botafogo!